Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, oi meu amor, como vocês estão, tudo certinho, sábado e agora nesse momento 8h02, estamos chegando aqui na casa da minha mama, acordamos 6h30, nós estamos indo lá em Piquete, visitar as tias do My Love, que faz tempo que a gente não vai, e aí agora a gente está indo lá, está nubladinho, mas diz que vai fazer bastante calor, diz que vai fazer 30 dias, e eu acredito, porque tem feito bastante calor, então aí ao longo da viagem, com fé em Deus, eu vou mostrando para vocês, eu vou mostrando para vocês a estrada, tudo certinho, um pouquinho lá também de Piquete, tá bom então? Bom dia, você teve que tomar o banho da beleza, você tomou banho hoje? Tá maluco? Aí ia explorar demais também, né? Um pouco. Não, ontem, né? Eu também tomei banho ontem, entendeu? Tô bom demais. É, não, tá ótimo. E esse ônibus parado bem no meio da rua, gente? É, caminhonete, ônibus. Gente, mas aqui não pode parar. Ah é, amor. Mas aqui não pode parar, moço. Meu Deus do céu. Olha essa época que bonita, crescendo tudo. É mesmo, olha só. Olha que belezinha. Olha que lindo que tá, nossa. Olha tudo com pouco. Que diferença, na época que a gente morava aqui que tava meio peladão. Arrasou, que top. É mesmo, né? Virou um sítio, assim. Ô mama, mas você viu o ônibus, não pode parar ali. Porque a pessoa, vamos supor que igual a gente, tá ali, vem um carro virando ali. Como que faz, gente? Mas bem, encheu de bagagem, é que eles vão fazer campeonato. É, campeonato. É. Ah, mas tá bom. Mas vai sair tudo daí, vai ir lá pro morro que estão construindo. Ah, tá. Ah, é. Ah, tá, entendi. Não vai ter mais aí. É que aí, lá tem estacionamento. Ah, entendi. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se tá dando pra ver, olha. Ali em cima do morro, tá dando pra ver? A imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente já tá chegando aqui em Aparecida? Já tá, já em Aparecida. Ali, ó. Deu um zoom. Ela tem 50 metros, né, meu anjo? De altura. Olha que lindo. É que não dá pra ver igual a gente vê, né? De perto a gente não conhece, né? Que a gente nunca viu. Só pela televisão. Mas ela é enorme de alta. A coisa mais linda. Olha lá. De noite fica bonito. É, eu imagino. Deixa eu chegar mais pertinho ali, ó. Quer ver? Que lindo. E tem gente lá em cima, ó. Tá vendo aí, mamã? Lindo, né? Olha lá. Que lindo. Parecida. Parecida. Exatamente. Olha lá. Graças a Deus. É verdade. Gente, olha só. Já estamos agora sim. Dá pra ver a Basílica. Eu achei até que não fosse dar pra ver. E... Mas vai dar pra ver se... É que lá em cima, meu amor, do lado direito, tem uma outra estátua de Nossa Senhora também. Ai, a gente precisa vir aqui, mamã. Vamos ver se... Quero muito vir aqui. E lá em cima, gente, ó. Aqui tem uma outra estátua também que é bem grandona de Nossa Senhora. Que graças a Deus. Lá em cima, é. Olha lá. Lá em cima o alto cruzeiro. É, aqui tem bastante bom bondinho. Nunca vou esquecer desse bondinho. Gente, olha só. Já estamos aqui agora na estrada de Lorena pra... Pra Piquete, né? Porque a gente já saiu da Dutra. Aí agora a gente tá indo aqui. É que não vai dar pra ver exatamente. Porque não tá tão... Tá meio... Com neblina, sei lá. Agora nesse momento, ó. Dez, três... Deixa eu ver se dá pra ver. Eu vou dar um zoomzinho aqui, tá, turma? Ali é o Pico dos Marins. Olha só que enorme. Gigante, né, meu amor? Será que tem o negócio lá do... Ah, pararam, né, meu amor? Pararam de caçar. Olha lá, gente. Aquele pontudo lá é o Pico do Agudo. Ah, tá. Ali é o meio, ali é o... Deixa eu ver se eu mostro. Consegui mostrar. Olha lá, gente. Aquele pontudo lá. O que ele tá falando, ó. Aqui do lado direito. Aqui é café com bolo. Ah, então vamos tomar café com bolo. Diz que essa fase era assombrada. Ah, não quero mais café com bolo daí, não. Diz que... Canal, obrigado. Não, nem me contato. Não, você quer, mãe? Eu também. Eu também. Quando estiver chegando lá, eu mostro vocês. Chegamos, turma. Aqui tá bem no comecinho. Aí depois ali tem o centro, né? Mas chegamos, graças a Deus. Agora, ó. 10h18. E aqui é assim, de paralelopípedo mesmo. Aí aqui, gente, olha. O centro de piquete. E o povo super tranquilo. Esse aí estudou comigo. Tá aberto, né? Ah, estudou? Ó, o único semáforo, né, manjo? O único semáforo que funciona na cidade. Semáforo vintage. Abril. Abril semáforo. Nossa, menina, se tudo fosse ano, meio da rua. Vintage. Aqui que eu trabalhei, ó. Aí nessa loja. 6 anos. Ah, é ali, mãe. Agora é quanto tempo? 6 anos. Olha lá, ó. Chegamos, gente. Graças a Deus. 10h24 agora. Amém. Graças a Deus. Agora vamos lá. E aí, mamã? Ai, nossa. Gente, agora chegou a hora. Oi, mamã. No cantinho. Agora que minha mãe tá ali. Porque normalmente ela, às vezes, não tá. Mas é o canto dela. E aí, como que tá, mamã? Conta aí. Tá gostosa? É tudo marmita, viu, turma? E olha só. Comidinha do meu amor. A minha é peixe com frango. Depois eu vou pegar uma saladinha. E eu não tô gravando muito, tá, turma? Depois eu explico por quê. Tá bom? Então vamos papar. Servidos? Gente, olha só. Acabamos de almoçar. Minha mãe tá lavando lá o ventilador. E olha só quem que tá vindo ali. Olha lá a serra lá. Olha quem que a gente tá vindo ali. Que foi comprar refrigerante. Oi. Aqui, olha só. Gente, aqui que mais lava foi criado, ó. Ah, é. Vou mostrar o morrão. Que é onde ele brincava quando era criança. De carrinho de rolemã. Aí tinha gente que tinha coragem de descer com o carrinho de rolemã ali, ó. Jesus amado. Eu morri de medo. Nossa. Gente do céu. Olha, tem até mato, não. Acho que nem anda carro ali, né, meu anjo? Sobe. Eita, nós. Como que sobe? Gente. Seriguela, né? Mas engraçado. Ai, tem seriguela aí, ó. Enxerguei. Lá em cima, ó. Tá tudo verde. Tá tudo verde. Gente, que legal. Será que dá pra subir? É que dá, né? Olha lá. Seriguela. Olha ali, gente. Quer ver? Ó, deixa eu tentar dar zoom. Tem baixo aí? Ah, é verdade. Olha aqui, turma. Nossa, primeira vez que eu vejo aqui. Olha aqui, gente. Olha a seriguela. Nossa, quantas. Deus abençoe. Olha, vai dar bastante, hein? Olha aqui, gente. Quantas. Ai, que delícia. Olha. Aí sim, hein? Podia ter um desse lá onde a gente leva o Rex, né? Olha. Aí. Nossa. Olha lá em cima. Ô, Dita. Tá cheio de seriguela aqui, né? Tá lotado. Nossa. Ela deu uma delícia lá em cima e caiu tudo. Tudo louco aí. Você gosta? Eu tenho uma vitamina de cada. Eu amo seriguela, mas é tão difícil achar lá. Olha lá os cachorros lá. É? É? Ah, é? Sempre aí em dezembro, janeiro? Isso, é. Olha, gente, aqui tem um pé de hora pro Nobis. Vamos ver qual que é. Que eu nunca vi de perto, assim. Sempre escuto falar na televisão. Aqui, ó. Olha qual que ela acha, só. Ah, é? Tem uma espinha, o pessoal vem aqui, panha e leva pra... Ela tem espinho? É. Tem espinha pequenininha. Aham. O pessoal panha pra... Essa aqui, né? Isso, é. Mas vocês pegam pra fazer chá alguma coisa ou não? Não, o pessoal... Dizem que é muito amargo, né? Não. Não? Ela tem gosmento, só. Põe aí, só. Já pega, já come, já come, só. Então, dizem que ela é boa pra tanta coisa, né? É. Pra diabetes, pra um monte de coisa. Isso aqui é o que? Limão? Isso aí, não sei o que que é. Eu tenho que dar uma frutinha amarelinha, mas eu não sei o nome dela. Não sei. Isso aqui é jabuticaba, né? Vamos ver. Jabuticaba? O que que é? Ah, tem um pé de jabuticaba lá perto do mercadinho, aí fica aquelas bolinhas tudo grudada, né? No galho, assim. Isso aí. Ó, meu amor. Ora pra nobres aqui, ó. Ali, ó. Será que é amarga? Ela falou que não é não. Não é não. Aqui. Essa aqui, ó. Essa. Essa aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tem espinho. Ah, mas pode pôr na boca? Pode comer. É a folha, ó. E aí? A minha outra coisa de bala, vem aí, pode me perguntar aqui e põe aquele coisa. Depois a gente acorda. Olha aí, ó. Nossa, que legal. Não. E aí, ó. Foi mal, foi a ver. E esse aqui? E esse aqui? Isso aí é ameixa. Não, não quer não. Obrigado. Agora que acabou. Esse aqui é uma frutinha. Esse aqui é uma frutinha. Não sei o nome dele. Não tem sabor, não. Não tem. Não, porque o Padre Lúcio fala que é tão amargo. Não é não. Você viu o texto da Rede Vida? Não. Vê. Então, porque ele faz a propaganda, né? Vai. Então, ele fala que é tão amargo que ninguém aguenta, que aquilo lá que ele prova, lá, que tem sabor de limão. É. Não, né? Olha, gente, tá carregadíssimo. Olha isso aqui. Não. Olha lá, ó. Gente, maravilhoso. Ai, que Deus abençoe bastante. Olha, só carregadíssimo. Nossa, se eu morasse aqui, eu ia comer tanto. Mas a sua tia falou, assim, que é em dezembro ou janeiro. Que tem o... Que ele fica maduro, né? Ai, arrasou. Aí, eu ia fazer a festa, filha. Mas é lá, tem um mercado lá que você vai comprar as coisas, é tudo caro. Lá, o único lugar que vende. Mas tá tudo verde ainda. É. Nossa, mas tá quente, hein? Ah, tá. Não tava tão verde, não. O quê? Você ligou ela? É, apanhei, coloquei numa sacola, deixei dentro do forno, ela amadureceu. Aqui na porta. Eu nunca corri. Olha, veja aqui, ele veio já de quem. Ah, então, né? Olha aqui, gente. Deixa eu abrir, só um pouquinho. Olha aqui, olha que lindo o bolo alagado que a menina fez. Ah, a Thalita. Olha. Bola. Ei, vamos tentar parabéns. De quem é aniversário, Deus? Do bolo. É aniversário do bolo. É aniversário do bolo. Ei. Né, meu amor? Pratinho. Nossa. É aniversário do bolo. Cadê minha mãe? Deixa eu mostrar a minha mãe lá que ela tá lavando. O bolo acabou de nascer. É, o bolo acabou de nascer. Cadê você, mama? Olha, minha mãe tá ali trabalhando, gente. Lavando aqui o ventilador. É. Mama, tem que cantar parabéns. Pra quê? Pro bolo. Ai, meu Deus do céu. Você não quer que eu esfregue, hein, mama? Não, não, não. O bolo nasceu hoje. Nasceu. Tem que cantar parabéns pro bolo. Faz um triângulo. Faz um proveito. Eu acho que tem que fazer assim, ó. Bolo redondo se corta redondo. Não. É? Não é? Bolo redondo se corta redondo, não é isso? Mas tudo o bolo é redondo. Assim, ó. Você faz... Não, tem bolo quadrado. É, segura aqui pra mim, ó. Um pouquinho. Pra eu só... O Adriano, olha aqui, é... Eu vim pedir de você como se for buscar o Júlio em algum lugar. No serviço? No hospital. É? Lá no trabalho dele, não foi? Foi. Vocês já estão de férias? Não. A gente não vai entrar dia 22 de dezembro. Nossa! Não, a tia Inésia disse que... A tia Inésia disse que vai entrar dia 22 de dezembro. Nossa. Agora... Adriano. Oi. Só no próximo dia 11 de... Só no próximo dia 11 de novembro... Eu precisava de um garfo. Só no próximo dia. Você pega um garfo pra mim, fazendo favor? Olha aqui, no próximo dia... Ai, meu Deus. Lino. Cuidado, cuidado, cuidado. Acontece. Você também vai matar um brasileiro de salar, né? Agora você não tem problema. Adriano. Pelo menos agora minha perna fora de suar. Tá vendo? É o quê? Minha perna fora de suar, pelo menos. Nossa. Pera aí. Tá aparecendo um mousse de uva. O Thalita, você pega esse pratinho pra mim, fazendo favor? Olha lá. Obrigado. Olha que lindo, Thalita. Olha aqui, gente. Aí você faz o bolo simples, aí você coloca toda essa cobertura e alaga ele, ele fica mergulhado, é isso? Fica de um dia pro outro alagado. Ai, arrasou. Olha aqui, gente. Você viu, acontece, né? Ai, agora sim. Acendi a luz aqui, agora dá pra ver. Ele é recheado? Como que é? Minha mãe colocou... Inteiro, assim, no meio. Por isso que ele tá molhado. Por isso que ele tá molhado. Tá certo, é sobre isso. Mas eu acho que ele só pode ter que comer alguma coca aí. Não fala em coca. Vamos provar. Olha só, gente, vamos ver. Vou colocar no pratinho pra você, pera aí. Acho. Olha, gente, vamos ver. Hum, tá muito bom. Nossa, muito bom. Tá bem molhado. Parece aqueles bolos de aniversário de antigamente. Hum. Hum. Gente, olha essa situação da minha mãe. Olha isso. Toda alagada. Além do bolo tá alagado... Tá ótimo, mamãe. Vai descansar. Levou o poto pra secar? Hum. Vem aqui, ó. Eu tenho rapidinho. Uhum. Deixa eu. Porque eu desce essa ali. Isso. Tá ótimo. É que eu tô sem óculos, não enxergo direito. Não, mas tá ótimo, mãe. Tá ótimo. Tá ótimo. Uhum. Uhum. Não tem nada sujo? Não. E meu amor tá ali, ó. Olha o que tem aqui no quarto que era do My Love. Uma enceradeira. Pros mais novos, não sabe nem o que é, né, gente? Olha a da Arno. Eu lembro que minha mãe tinha uma enceradeira dessa aqui. Eu acho que lá em Arapiraca. Nossa, mas era muito legal passar a enceradeira. Gente, hoje em dia o povo nem usa mais, nem vende mais, né, gente? Enceradeira. Deixa escrito aqui no comentário se você já usou. Acho que tá aqui, né? Elas também não usam, eu acho. Gente, acabamos de chegar aqui em casa, 18h54, graças a Deus. E foi tudo bem na ida, My Love dirigiu, né? E na volta quem dirigiu foi Jô. E aí, graças a Deus, né, meu amor? Deu tudo certinho. Um calor, gente. Vocês não têm noção. My Love até quase queimou o dedo lá no... Como que fala? Na hora que ele pegou a maçaneta do carro, na hora que a gente foi entrar, que a gente tava saindo de lá no sol. Tava fazendo 36 graus, acho que com sensação de 41. Então é isso, turma. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque agora eu vou fazer alguns trem e descansar um pouquinho também. Deixa um like se você gostou. Chegou aqui e gostou, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.